Olá, eu sou a professora Lidia. A gente vai estudar um pouquinho sobre rejeito radioativo e acidentes nucleares. Lembrando que faz algumas aulas que a gente vem estudando sobre a radiação, os efeitos da radiação e hoje a gente vai verificar, não uma aplicação, mas o que se faz com esse material depois de utilizado e de não dar mais para utilizar ele. Agora o que se faz com esses materiais radioativos que a gente vai chamar de rejeitos? É a aula de hoje. Então primeiro para a gente começar a gente vai entender o que são esses rejeitos radioativos. Eles são qualquer material resultante de atividade humana relacionados a radionuclides, que são esses materiais radioativos. Esses materiais são considerados rejeitos quando são encontrados em quantidade superior a um limite estabelecido pela CNN. Essa CNN é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, de acordo com os parâmetros internacionais e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Então foi utilizado, tem regulamentação pelas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a partir daí o que se faz com esses materiais? O que se faz com esses rejeitos? Tem lei, é regulamentado e a gente vai ver isso ao longo da aula. Então primeiro, esse nome pode ser dado rejeitos radioativos ou muitas vezes é empregado um nome também chamado de lixo atômico. Tendo em vista que esses materiais nucleares têm a ver com a estrutura atômica e microscópica da matéria. Como referência a esses rejeitos radioativos, às vezes você pode encontrar essa expressão aí também lixo atômico. Então essa Comissão Nacional, ela mantém armazenada em seus institutos fontes radioativas em desuso recebido das... E aí a gente verifica onde se aplica, clínicas médicas, hospitais, na área da indústria também, centros de pesquisa inclusive. Depois que isso não se utiliza mais, isso é direcionado para a CNN e aí dependendo da quantidade ou da classificação de energia aí, ele pode ser direcionado para um depósito final ou pode ficar na CNN. Além disso, o transporte, tratamento e armazenamento desses materiais são realizados em consonância com os padrões internacionais de segurança realizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então quais são esses parâmetros que precisam ser tomados e analisados? Primeiro você tem que entender a classificação desses rejeitos ou desses materiais radioativos. E aí a gente vai ter essa classificação em grupos e também em níveis de energia ou níveis de radiação. Quando se analisa a classificação em grupos, a gente pode ter sólido, líquido e biológico. Sólido a gente pode ter como exemplo, luvas, algodão, papel higiênico, por exemplo. Qualquer material que entrou em contato com um material radioativo, ele também já será radioativo e esses materiais precisam ser feitos seu descarte corretamente. E líquido? Soluções cintiladoras e de lavagem. E como material biológico a gente tem, por exemplo, cobaia, se for utilizado em experiências químicas e laboratórios medicinais. Conforme o nível de radiação, também aí é muito importante entender quanto ao nível de radiação, porque dependendo daí ele vai ser direcionado para um local diferente esses materiais. Então pode ser o nível alto, médio e baixo. Nível alto, a gente tem elementos combustíveis e radiadores. De médio nível, resinas, filtros e concentrados de evaporador. E de baixo nível, materiais utilizados durante operações das usinas e contaminados pela radiação. São aqueles materiais secundários que entraram em contato com as fontes principais de radiação e com outra partida também ficaram radioativos, precisam ser descartados, porém, de baixa energia. Conforme o tempo de vida ativa, são classificados em rejeito de curta, média ou longa duração. Vai depender do tempo ali que ficou exposto, o que eles vão chamar de vida ativa. E qual é essa finalidade toda aí da CNN? Recolher, armazenar de forma segura os rejeitos radioativos, oriundo de diversas aplicações da energia nuclear, claro, em todo o território nacional, tendo em vista que a CNN é uma comissão que faz essa regulamentação aqui no Brasil. Essa lei, ela vai dizer o quê? Além de atender essas instalações, depois de gerar os rejeitos radioativos, tem que fazer o armazenamento ou o descarte dele de forma apropriada. Essa destinação tem que ser feita de forma apropriada. Então, a gente tem alguns locais aqui no Brasil. O primeiro é o próprio depósito na CNN, só que ele é um depósito intermediário, não é o depósito final ali. Ele é um depósito intermediário e, dependendo do nível de energia, esse material pode ser transferido para o depósito final que fica em abadias e coiais. Então, além disso, a CNN realiza o controle institucional do depósito final, onde estão armazenados definitivamente os rejeitos gerados em decorrência do acidente, lembrando aquele acidente com o CES-137 lá em Goiânia. Então, foi justamente lá na cidade onde ficou o depósito final. Falando um pouquinho mais sobre isso aí, lembrando que como que se deu essa contaminação? Tinha justamente uma máquina de radiologia que falamos na aula passada sobre as aplicações na medicina, as aplicações da radiação. Então, tinha uma máquina, houve uma transferência da clínica e aí há algumas situações no processo que não foram esclarecidas. Dizem que levaram o material e esse material sumiu da nova clínica, outros dizem que ficou. O fato é que estava lá no local onde havia sido abandonado, depois de ser trocado a clínica, e aí os catadores de lixo acharam e levaram para um ferro velho, houve a desmontagem dela e, a partir daí, acharam o CES-137, verificaram que tinha uma substância ou material fluorescente ali e várias pessoas começaram a entrar em contato. Aqui a gente já tem imagens quanto aos efeitos. Observe que na primeira imagem ali já era para fazer essa medida do nível de radiação. Na segunda imagem, que está na parte inferior do vídeo, mostra essas pessoas que já estavam sendo tratadas, tinham que tomar doses de medicação, banho, e fazer medida dessa radiação que estava em seus corpos. E na parte superior, à direita do seu vídeo, a gente verifica já fazendo esse descarte corretamente dos rejeitos radioativos. Então, os catadores de lixo abriram uma máquina de radioterapia abandonada, retiraram de lá uma pedra brilhante, que era um material radioativo, o CES-137. A pedra de sua curiosidade de várias pessoas, e quatro delas morreram e muitas outras sofreram esse efeito da radiação. Aqui, à direita do vídeo, a gente tem a figura desse material que faz essa medida da radiação, um material utilizado na época. Observe o seguinte, era um valor extremamente pequeno do CES que estava lá dentro, porém, isso contaminou vários outros materiais que tiveram contato direto com ele, então a gente tem como rejeito já roupa, sapato e outros objetos pessoais. São chamados de lixo tóxicos que se tornaram um problema para a saúde. A solução, após a análise de oito locais em todo o Brasil, foi criar um depósito na cidade mesmo de Abadias. O controle do acidente e a descontaminação da área, um total de sete locais em Goiânia, gerou uma grande quantidade de rejeitos. É a quantidade de rejeitos oriundos de, observa a quantidade, cerca de 19 a 20 gramas de CES 137, ou a quantidade de rejeitos que foi gerado. 40 mil toneladas de materiais contaminados que precisavam ser descartados. Foi justamente lá onde fizeram esse depósito, esse local para manter o controle e que tem acesso restrito. Aí tem uma imagem dessa área. Aqui, essa figura mostra já o processo de armazenamento desse material. Então, na época, o controle foi feito a partir da retirada dos materiais da área que estavam contaminadas. E aí foi embalado tudo devidamente. Para armazenar os rejeitos foram usados tambores de 200 litros, caixa de 1 metro quadrado e um contêiner marítimos. Devido a grande quantidade de material. Lembrando que esse material, para armazenar, eles passaram por tertes, para ver se realmente eram eficientes para, digamos, vedar a radiação que estava dentro deles. E realmente garantir a segurança, que é o que de fato importa. Então, esse depósito final para descarte desses rejeitos radioativos fica em abadias. O depósito da CNN, ele é intermediário, geralmente é direcionado para lá e a partir daí vai para abadias. E só que em Angra também, como a gente sabe que Angra é uma usina nuclear, também tem rejeitos radioativos por funcionar por meio de fissão. Então, também tem o seu próprio depósito e armazenamento corretamente desses rejeitos. Fiquem agradecendo vocês. E eu trouxe o exemplo aqui de outros acidentes que ocorreram. Eu foquei nesse primeiro porque é o exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Fora outro, a gente tem outros acidentes que ocorreram como em Fukushima, Chernobyl e um nos Estados Unidos aqui, em Millisland, em 1979. Então, todos eles foram acidentes, não ocorreram intencional, obviamente. Essa primeira de Fukushima foi vazamento radioativo que foram registrados após o terremoto e a partir daí começou a vazar material, acabou contaminando a área. No momento do terremoto, 11 usinas localizadas na região entraram em processo de desligamento. Nesse processo de desligamento, eles começaram a desligar os motores. Só que o que acontece? O processo de desligar os motores, os reatores precisam ser resfriados, porém o processo de fissão não é interrompido ainda. Ele continua ocorrendo. Em Chernobyl também foi um acidente que ocorreu em um reator. Ele superaqueceu e acabou contaminando bastante a área, bem como o último também ocorreu por problemas no reator. Vamos exercitar um pouco. Eu trouxe duas questões. Essa primeira é uma questão bem grande e aí eu vou acabar resumindo ela. O texto acima, ele é um texto popular de Goiânia e está justamente referindo-se a essa situação que a gente falou ao longo da aula, sobre a contaminação através do CESI 137. Então, para que dê tempo vermos as duas questões, eu vou pular o texto, porque foi o conteúdo da aula e vamos analisar as opções, tá bom? Após a descoberta da contaminação, qual foi a substância a seguir utilizada no tratamento das pessoas doentes, ou as pessoas que estavam contaminadas pelo CESI 137? Se você não sabia, aí você vai saber a partir de hoje, que o material utilizado para tratar aquelas pessoas devido aos altos níveis de radiação que estavam em seus corpos foi o azul de Prússia. E a segunda questão, que é uma questão menor, diz assim, uma das medidas empreendidas pela União Soviética a fim de minimizar os efeitos da explosão do reator 4 da usina nuclear em Chernobyl foi, depois que explodiu o reator, qual foi o procedimento que eles tomaram? Ou qual o procedimento adotado pela União Soviética para minimizar os efeitos após a explosão? Opção A, transportar o material radioativo para outra usina B, liberar o material radioativo para dentro de um rio próximo à usina C, construir uma espessa camada de concreto armado chamada de sarcáfago em cima da área do reator e D, demolir os outros reatores para que não houvesse novas explosões e terminamos com aterrar o material radioativo na Sibéria. Então, as medidas que eles tomaram foi construir uma expressa camada de concreto armado chamado sarcófago em cima da área para delimitar ali esses efeitos da radiação. Essa foi a nossa aula de hoje, tratando-se desses materiais radioativos, o que se pode fazer com ele, vimos um pouco da regulamentação a respeito disso e aí eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ver outras questões sobre o conteúdo e também outras aulas. E eu fico te esperando aqui na próxima. Até mais!